. 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 teve um clássico, um clássico difícil, né, com aniversário com qualidade, agora é descansar, esses dois dias aí, vai chegar domingo, tá forte, pra encontrar, conseguir fazer um bom resultado aqui dentro de casa. Aqui né Hilton, aqui né Hilton, um microfone da primeira vez né Hilton, vai vir ontário. Sim, vamos, vamos devagar, agora é, é descansar, a gente fez um bom jogo hoje, agora vamos descansar, que domingo a gente tem uma grande batalha. Muito bem, aqui tá o André Lima, é fatal aquele cruzamento né André? Ah cara, é, graças a Deus tem bons cruzadores né, e eu fui feliz em, em cabecear, já tive tido uma oportunidade, é, no primeiro, no primeiro momento, é, o goleiro pegou e no segundo, graças a Deus eu fui, fui bem, bem preciso né, na minha cabeçada e pude fazer um gol pra ajudar a nossa equipe. A importância de uma vitória dessa, há dois a três dias de um clássico vai vir, hein André? Muito bem, qual é a importância de uma vitória dessa, três dias de um clássico vai vir? É importante, é importante que é uma competição que, aonde, aonde o Esporte Clube Vitória prioriza né, é uma competição que hoje né, só por esse jogo nós ganhamos um dinheiro bom, que pode ajudar o clube, devido a situação que o clube tá. Então não podemos, de maneira nenhuma, é, deixar essa, é, essa, essa competição de lado. E falando de Bavia, é clássico, é resolvido em detalhes, né, então nós temos que estar bem concentrado agora, começar né, a Pitoli, a gente já tá respirando Bavia, descansar, que é o mais importante né, temos aí três, três dias somente de um clássico, aonde o nosso adversário tá vindo de mais ou menos aí dez dias sem fazer nada né, somente treinando. Então, é, agora é descanso total e recuperação. Valeu, um abraço aí, o André ali, atacante, matador do Esporte Clube Vitória, o Braga tá aqui, deixa ele terminar aqui com o rapazé, a minha pegou no colher. A gente não tem cansado? Não, você disse que domingo é Bavia, pô. Não, saiu o gol, eu falei que domingo, domingo, estamos contando. Não, você disse aqui, domingo vai ser Bavia. Não, domingo é Bavia, tô chamando eles pra fazer esse caldeirão aqui dentro, pra gente sair vitorioso. Mas não foi aquele lance do gol não, domingo vai ser que foi tipo do Bavia? Não, falei que domingo, conta com eles domingo e também sai gol, domingo. Pronto, tá dito, tá dito, aquilo que eu disse, aí vai lá, meu caro amigo. Peluso, falando da estreia do Barradão. Eu tava jogando, eu fiquei um desgaste muito grande pra mim conseguir a rescisão pra eu estar voltando pro Brasil, então a minha sede era de jogar, não era nem tanto de fazer gol. Mas eu fui abençoado hoje, Deus me abençoou, eu pude entrar, pude colar, ajudar, isso é o mais importante. É, com certeza o golzinho aí, espero que, que... É domingo, mas é, é claro que respeitando os demais atletas. É, tinha um momento certo, a oportunidade surge e as coisas acontecem. Aí, Tony Carneiro. Muito bem, por aqui, Fili Papo, no jogo, Vitória se classifica a próxima fase da Copa do Brasil. Tem aí o Bragantino, tem o Autos do Piauí, Bragança e São Paulo, ou viagem até o Piauí. É o próximo aniversário, o jogo que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Aqui, Barradão, Vitória, 3, Corubaí, se despachar do zero. E daqui a pouquinho, a palavra oficial do técnico Wagner Mancini, desse resultado importante, Vitória passando a terceira fase. Vitória, 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 Vitória Obrigado.